Fala aí, molecada! Tudo bom com vocês? Bom, voltamos à nossa aventura postalzística, né? E a gente parou ali na frente da livraria, mas eu não salvei. E a gente voltou pro começo do mapa, então a gente vai ter que fazer uma luteação aqui. Vamos achar uns itens aqui nos prédios pra gente continuar, beleza? É claro, né, velho? Vamos causar o caos. Você tá olhando, velho? Ah, só tem um rocket! Vem! Filha da puta, pronto. Ah, não! Velho, você ficou o episódio passado inteiro atrás de mim, mano! Não, o Freeze é meu pinto, velho! Puta, vai vir a liga atirar em mim ainda, caralho! Ah, não! Tem duas! Vai, vai! Um, dois, três e... Dava até vai... Enfim, vamos lutear aqui o lugar Causando terror e o caos É, velho... Ah, não! Tenho sim, de boa! Mas pera! É, vamos usar uma detalhadora Foi! Esqueço que aqui não precisa carregar, velho! Tô apertando o R, mano! Aí, ó! De novo, caralho! Pegar aqui o coletinhozinho, a pumps É, vamos fazer isso aqui no modo mais policial, tá ligado? Ô, se liga que dá pra pegar o uniforme de polícia aqui também Aí fica a pampa, mano Vou pegar aqui Tesoura Nossa! Sem dano! Não, é pra carregar, caralho! Eu não vou lá por baixo! É, isso aqui eu tenho que ir pra livraria, né? Então acho que eu tenho que ir pra lá É, por ali seria mais prático, digamos assim, né? Cadê? Eu lembro que eu ia pegar uma 12 aqui Aqui, pronto Ah, ah... Será que eu vou dando volta? Se pá, né, velho? Ah, é... Bora, vai... Eu já peguei tudo, deixa eu pegar aqui Perdido, velho, mano! Que brisa, velho! Cadê? Isso, tô saindo daqui, mano Esse lugar tá mal de suado, pronto Essa porra tá... Tá... Puxa, tá... Minha da minha dor, velho! Madia, morre! Ah, sim! Caralho, velho! Minha comeu a minha metrô... Ah, que basta! Que basta! Que basta! Nossa! Atrás, atrás! Isso! Aí! Bora! Ah, eu não me sinto tão bom Vamos lá, pegar aquele atalhozinho, né, velho? Lá de baixo Vamos ver Dá um rocket jump Puf! Ah, disso é o que eu caio Simples Mano, eu não vou cair aqui embaixo de novo, mano Esses caras são fila da puta Vai se fuder Aí, agora a gente vai pegar... A gente vai na livraria, né? Devolver os livros Cadê, ó? Cadê o livro? Aqui, ó A gente vai devolver esse livro aqui na livraria Vamos ver Aí, aqui a gente vai encontrar a segunda gangue de protestante, né, velho? Me sinto até mal, né? Tipo, antes eu jogava esse jogo Foda-se, protestante Agora imagina, velho, você tá protestando... Protestando pra mudar alguma coisa que você acredita e, velho, vem um cara e mata geral, velho É muito louco, mano E na paulista Com uma doze Com o gato enfiado nela E matar todo mundo Mas não Não, não pode fazer essas coisas Pá, Stone! Para não guardar-me com os caras farmados também É, o palestro É, causando na livraria Aí, ó Os policiais aqui, de boa, velho Se fosse aqui no Brasil, ia ter PM lá embaixo, já Olha que legal, ó É O que que é isso aqui? Pra subir, né? Peraí, eu vim daqui? Não, é pra cá Cala a boca! Onde é que é que tem uma... Não é aqui? Que estranho Opa, 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 chutei isso errado Caralho Opa Puta, eu lembro que tinha um Osama aqui dentro, velho O cara... Cadê, ó Filha da puta Por que ele tava aqui? Bombas e terroristas Mano, os caras... Eles vão pra caralho, velho O que que a gente tá fazendo aqui? Porn Aí, ó Filha da puta O que que é? O que que eu não falo? Isso é a mesma coisa Ah, frente, gordaço Continuando a nossa saga Pra entregar o bagulho Opa, eu tô voltando? Eu tô voltando Tô voltando Tô voltando Porra, é isso aí, velho Você passa por aqui Eu sempre achei que isso aqui era secret, velho Até hoje É muito estranho, velho Ou sendo subversivo só por causa disso, será? Sei lá Ó, lembra... Lembra aquele jogo Soul River, velho? Parece que aqui é aqueles ambientes do Soul River, ó É estranho, mano Vamos lá, vai Mano, vai... Cadê a porra do... Da salinha, mano? Eu sabia sempre onde era Acho que eu tô indo pro lugar... Errado? Tô? Ah, eu subi por aqui Acho que era num canto, velho Eu lembro que era num canto da... Da... Da biblioteca, ó Orra, velho Só que tá parecendo um jogo de terror hoje em dia, né, velho Só o jogo mó simples Mandando um gachinho de livro Velho, é que só falta outra escada, mano Caralho Então, é, que... Algo me diz que eu tô no caminho certo Aí, eu devo estar no caminho certo sim Vaza daqui, vai Notificação Mano, onde é que eu tô, caralho? É, aqui Vaza... Isso aí Back of the line? Nossa, peraí, peraí, peraí Nossa, velho Que zoado bagulho, mano Mas enfim Eu, mano, eu dei um... Uma macaqueira o Rio no Rio da Mac no cara, velho Cadê? Cadê? AQUÊ! Foi Peguei eles, rapazes! Finalmente, é hora que você apareceu Desculpa, eu estou lento Alguém me derrubou o meu carro Vamos cair alguns livros Vamos cair alguns livros Agora fudeu, né, velho? Agora o que você acha? Vou ter que passar fazendo o que? Dando tchau Esperar pro bombeiro Agora a gente vai matar todo mundo, né? Aí tá salvando Estamos de boa Acho que foi... Foi você, né? Que me zoou, velho Sei lá Cadê sua arma? Eu vi que você tava com arma, vadia Peguei já? Ah Pensando que era mó pão Aê, ó Notificação de Skype ali embaixo Mano Vai pra lá Zica Se não me engano Se não me engano Acho que o Zama tá aqui ainda Você mata ele duas vezes, é Isso aí Eu lembro que Acho que ali dá pra mim pular toda essa parte Já que eu fiquei perdido, velho Eu vou ser um... É, mas eu tenho que ir lá pro outro lado Ou é aqui É, deve ser lá do outro lado É que tem uma parte aqui que dá pra pular Você não precisa passar por fogo Você ignora os caras aí Opa, caralho Queria mijar nelas, mas não deu Minha da... Puta Isso, mano Queria mijar nelas Mas não tava mijando, mano Que merda Minha me deu pizza ainda Valeu, mano Aí, mina da hora Vou pegar aqui Acho que eu vou comer alguma coisa, velho Não tô... Olha o chão Zoado A mina, velho Bagulho pra ganhar no fogo A mina se joga É, mano Tá ligado que o cara aqui é tanque, né, velho Tá como holofofes Eu morro Nossa Nossa Opa Foge, foge, foge Munição, filhão Você tá precisando aqui Aqui é o quê Uh Passamos Ah Partiu Por isso aí, ó Não entra nas a pipiloteca, não, velho Foda Vamos 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 O cara me bateu, velho Se você jogar de nai, para aqui É o barulhinho do... É o barulhinho do... Eu não estou vendo isso Descubra ou eu vou... Fica de duas é melhor, vai Peraí Pra onde é que a gente vai agora? A gente tem que ir lá pro outro lado, mano Caralho Então tá, então a gente vai ver o Gary primeiro A gente vai lá no shopping Puta Foda que o shopping é mau roler Onde? Os caras jogando de sniper aqui, velho Puta porra, mano Pronto Fumar uma erva Partiu Não, você não vai me acertar, velho Você não vai me acertar Você não é tão monstro assim Vamos lá ver o Gary Como é que é assim, velho? Ixi, mano Ixi, mano É os caras Ah, fodeu, você não, policial Pou 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 Aí Pode começar a usar mais uma pistola Aí, eu lembro que você ia dar uma erva Aí Pronto Ah, eu vou ter um louco Opa Ó Ó Ó Ó Ó Ele chegou a dar um em paz, caralho Nossa Pegueu, 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 pegueu Mó caos, velho Aí, aí, aí Pegueu Aê Pronto Confusão do baralho, brother Confusão do baralho, mano Agora Acho que esse episódio aqui Já deve ter dado mais ou menos uns 16 minutos de gravação Acho que esse episódio eu vou fazer Uns 20 minutos Ou 25 minutos Fazer de 25 minutos, hein Vamos ver o que vocês acham 25 minutos Me ouvindo falar Me ouvindo falar enquanto eu jogo Opa, aqui tá de boa Aqui tem, eu tenho que meter o louco Gatinho, vem Gatinho Gatinho Vem aqui, gatinho Gatinho Vem aqui, gatinho Gatinho Vem aqui, gatinho Gatinho Ah, valeu Cadê? 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 Você vai ser meu Pronto Só porque eu gosto de você Aqui tem um outro aqui dentro Tem É bom ser É bom ser pra lutear os bagulhos Mano Ah, tipo Eu não gosto de gasolina Só falta não dar pra pegar Também Ah tá Filha da puta A minha coisa que eu queria É que você decidisse Pra fazer Você usa gasolina Pra fazer molotov E aí, velho Tô de boa? Eu tô bem Quê? O que que você disse? Ah, você tá maluco, né Não Você não fez isso Tá bom É aqui, ó Filha da puta Pronto Nossa, ele fica me zoando na rua, velho Nossa, ele me viu dali? Ah, não Ah, tá O que você causa na cidade, né, velho? Opa, mulufofes Ai, a gente vai ver esse cara aqui, ó Ô, lé Eu acho que os azulzinhos Esses caras de preto Eles são policiais E o outro deve ser PM, tá ligado? Eles são policiais Por aí Então, esse cara aqui que a gente vai ver Agora É, por aqui? Paradais, irmão, é Então É da hora que o shopping dá pra lutear um monte de coisa Dá pra ir aí sem dar problema com a polícia Tudo mais Ah, pra onde se esloading, velho? Ah, é o Gary Coleman Provavelmente você já deve ter visto ele Algum câncer de Facebook, tá ligado? É esse cara, mano Mas ele é de verdade, tá ligado? Tipo Ele não tá sendo alguém pra ser o Gary Coleman Ah, lá embaixo a fila, ó Ah, é, putz, mano Os caras aqui vão encher o saco, velho Tem dois jeitos Tem um jeito que você mata o Gary Coleman E tem um jeito que Eu acho que os dois você mata ele, velho Vamos lá pra baixo, vai Eu estou meio procurado ali, ó Mano, seu segurança, velho Não Gary, me salva, Gary Gary Você tá fugindo da polícia, velho Gary, me salva Gary Ah, é, é isso, Gary Mostra pra ela Mostra a benga pra fora Ah, fodeu Mano, quer saber de uma coisa, velho? Quer saber de uma coisa? Eu cansei Cansei Tô de boa Ah, é, achei eu finalmente Pronto Pronto, vai se foder Mano, não escope, velho Não escope de novo Mano, eu vou ter um piripaque, velho Meu coração tá foda, mano Vamos lá, vai, vai, vai Tudo, esqueci que Gary tá com a granada, mano Vamos lá Ela fica parecendo aqueles heavy amigo, tá ligado? Você bate nos caras que vai ficar baixado Você vai pro saco também Vamos fazer logo essa porra aqui com mais ação Ah, você não vai, velho Nossa Tá foda, velho Tá foda, velho Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, é aqui, é aqui, é aqui Pula Vem aqui É, morruco, velho, pequenininho é foda, velho Batalha épica, velho Batalha épica, velho Cadê, ó Cadê, vem aqui Bom, vou dar HS nele Eu tô com aquela arma lá do TF Agora você foge, né, desgraça Filho de porqueira Vou passando a ficar esperto aqui Aê Filho da puta Closing up Quero sua cabeça, isso Aí, ó, seu cuzão Seu cuzão Ó a cara dele, ó Ó a cara dele Você nem tá ligando, né? Você nem tá ligando, velho Ah, vira a cara pra mim Olha pra mim quando eu falo como você é Aqui, ó Pronto Boa pra casa, vai Agora o que mais que eu tenho que fazer? Puta, mano Eu tenho que conversar meus pecados Tô de boa Vamos lá, vai Enfim, mas isso daqui Tipo é meio que A A tretinha com ele Mas só que depois dá Dava até pra você pegar um livro Sem ser assinado Por ele É aí, ó Com dois Mas dá pra gente Passar aqui no shopping E ver, tá ligado? Que é muito foda, velho O bagulho é gigante Cadê? Não, tô na parte do meio do shopping, velho É pra mim sair É, vamos Já vamos sair pra cá, ó Então, tipo É muito foda que você vê que esses Que esses mapas são bem parecidos com o Killing Floor, tá ligado? Quem começou a jogar Killing Floor das antigas Sabe do que que eu tô falando Só vamos chegar lá Nós já estamos Ah, a gente tá na praça de alimentação aqui Aqui dá pra lutear bastante coisa We still love Hi Hi there Cachorro Que? Oh, não Não Os cachorrinhos Você fez isso? Não, moça Você trabalha aqui Você fez Olha pra Olha pra Você fez isso, caralho Não Se você gorfar Eu vou te matar, velho Ah, que pena Você gorfou Acredito Animaizinhos Que isso Fresh Kitchen Isso aqui é Employees only Eles estavam fazendo Negócio de donuts Get the hell out of here You Winnipeg Olha na puta Cala a boca Aí Então já era, velho Então Ah não, velho Partiu da polícia Mano, cheio de porco Nesse shopping Enfim, é isso aí galera A gente vai ficar aqui no cantinho Fugindo da polícia E a gente se cuida Deixa Só deixar direcionado Pro lado de fora Tá aqui Aí a gente já vai Aí começa Mano, tem que Só sair do shopping Eu não gosto muito do shopping Que é mó Foda aqui dentro Acho que tem pra cá Vamo aí Acha a saída Se passa aqui A saída é até mais próxima É Partiu então Deixa eu ver É pra cá mesmo Aí agora a gente vai ter Confessar nossos pecados Tá ligado Mas isso daí Acho que eu vou deixar Pro próximo episódio Vamo fazer cada episodinho De meia hora Que a gente acaba Esse jogo rapidão Beleza? Não vou ficar enrolando Muito não Só vou esperar Que dá nosso tempinho E a gente vê Olha mano Quanta polícia Nesse shopping Velho Vamos ver quanto custa aqui 200 pila velho Porém Que pena Essas vezes acabaram Mas eu acabei com o sistema De drogas Nessa cidade Olha mano Polícia é mó injusta Cara Polícia é mó injusta Partiu Vamo ver agora Onde que a gente vai Partiu igreja Depois dessa Partiu igreja Corre gatinho Corre gatinho lemon Corre gatinho Garinho Garinho ióio Garinho Garinho Corre Não Não me engane a minha a**, essa coisa é adictiva.